O Facebook, Instagram e o WhatsApp já voltaram à normalidade, mas aquelas seis horas completamente fora do ar, sem funcionar nada, serviram de alerta para a dependência mundial nessas redes sociais, inclusive de alguns comerciantes que tiveram prejuízos. Veja todos esses detalhes agora na reportagem de Marco Antônio Ferreira. Hoje o mundo virtual é uma ferramenta e tanto para impulsionar as vendas. Muitas vezes representa até mais que o atendimento físico. Mas sem o WhatsApp e sem o Instagram, o caixa da loja dessa empresária acabou fechando a segunda, bem abaixo do esperado. Hoje 80% das nossas vendas acontecem para fora de Goiânia, através do WhatsApp e do Instagram. Então ontem, com a queda do Instagram e do WhatsApp, a gente sofreu um impacto bem considerável nas nossas vendas, nos nossos envios, nas negociações que estavam em andamento. Então foi bem complicado para a gente ontem. Principalmente depois da pandemia, o cliente tem preferido esse atendimento mais humanizado que o WhatsApp nos proporciona. Então ontem parou tudo na loja, foi bem difícil para a gente trabalhar. Enquanto tem gente lamentando prejuízo, há também quem teve sorte, porque a pane aconteceu no dia off. No atendimento online não houve nenhum prejuízo de forma considerável. Por quê? Porque na segunda-feira não há atendimento nosso no online. Não há expediente nas lojas e nem atendimento online. Então assim, de fato, por ter sido nesse dia, não nos afetou. Mas provavelmente se fosse em um outro momento, em um outro dia da semana, com certeza traria prejuízo sim. As redes sociais são tão importantes para o comércio, principalmente das micro e pequenas empresas, que o SEBRAE oferece consultoria sobre o assunto. Visualizamos um processo transitório do atendimento presencial para o atendimento online. E a partir do momento em que a gente migra, a gente tem uma estatística hoje que 70% das atividades nas empresas, elas são desenvolvidas, muitas delas de forma remota. A partir do momento em que isso para de funcionar, como nós presenciamos no dia de ontem, nós precisamos parar, precisamos olhar o que está acontecendo, precisamos avaliar o futuro e, acima de tudo, reinventarmos a nossa atividade, porque as nossas atividades continuam e todos esses negócios estabelecidos, eles não deixam de existir. Quem está conectado é importante? Não resta dúvida. Mas atenção, se você quer evitar prejuízos com eventos inesperados como o de ontem, fique atento às recomendações do especialista. Hoje a gente sabe que a presença digital dos pequenos negócios está 84% no WhatsApp, 54% no Instagram e só 23% tem site próprio. A dica para o pequeno empreendedor é dividir os ovos em várias cestas. O WhatsApp, o Facebook e o Instagram, eles têm todos o mesmo dono, então se um der uma pane, os outros vão cair também. Agora, se você tem um site para o seu negócio, só você é o dono daquele site. Foi um dia atípico, que até rendeu memes. Ó, o rapaz encontrou a mãe em casa, estava em casa, só fica no WhatsApp, né?